Vamos com as escalações? No pique! As escalações pra você! Começando com o time da casa, o técnico Monstro Morruga, Kelvin Goleiro 22, 2, Boni, 7, Anlucas, 13, Valdim, Docavaco e 16 é Pedrinho, este o time da Sueva. Do outro lado nós teremos o Marreco, definido pelo técnico Fabinho Gomes, com Ale Falcone, goleiraço 20, o Douglão, Douglas 21, 10 para Ceará, Amadeu 23 e Gui Reis veste a número 11. Jogo muito igual, até a pontuação mostra isso, né? E as duas equipes precisando muito dessa vitória. E a bola começa a procurar o caminho do gol no Parque do Chimarrão. Imagens ao vivo de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. E o Kelvin também, são dois goleiros que também fazem muitos gols. Aí a bola no pivô com o Boni, a finalização! Um gol! Gol da Sueva! É de Pedrinho, camisa 16! Você vê a jogadinha inteligente, bola aberta pela esquerda. O Valdim só rolou o Boni na proteção, só rolou uma pedrada! Uma pedrada do Pedrinho para vencer o Galerão de Falcone! Aberto, placar em Venâncio Aires! O time da casa está na frente, Pedrinho coloca lá dentro! A Sueva 1, Marreco 0, Sandrinho Falseta! E o Marreco com Ceará, Giovani, Amadeu e Capa. O Capa no lugar do Gui Reis e o Giovani no lugar do Douglas. Olha aí, essa cabeçada, o desvio para o gol! Gol do Marreco! É gol marcado por... 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 Ceará, camisa 10! Na finalização com a perna esquerda, você vai conferir aí, uma pedrada do Amadeu! O desvio do Kelvin, o toque de cabeça do Giovani para completar para a rede, o Ceará, camisa 10! Empata o jogo logo de cara no comecinho do segundo tempo! Gol de cabeça é raro no futsal! Muito bem, né, nesse meio da defesa zona da equipe do Marreco, dá muita opção! Então, normalmente, quando o Valdim está em quadra, a equipe da Sueva consegue ter mais essa posse de bola! Olha aí a escapada da marcação, a bola rola dá para fazer! Gol da Sueva! É de Maninho! É de Maninho! Camisa 74! Mas pode dar meio gol para esse cara aí, ó! Ele domina, na esquerda escapa do primeiro, escapou do segundo, ele ganhou a cabeça, cruzamento, faz Maninho! Faz Maninho! Vai para comemorar com ele! Valdim na assistência perfeita! Maninho na conclusão para fazer o segundo da Sueva! A Sueva 2! Que jogada do craque do Cavaco! O Valdim é um deboche! A Sueva 2! Marreco 1! Sandrinho falseta! Salvada perfeita a leitura do Amadeus! Se jogou na bola e novamente ele com ela! Aí o Vianna, na rolada, o Vini travado e sem goleiro para fazer! Maninho tapar! Gol! O Valdim da Sueva! É dele de novo! É do Maninho! É do Maninho! É do Maninho! Camisa 74! No chute travado perfeito! O Vini tentou chutar! A bola espirrou e caiu nos pés dele! O Mano! O Mano! O Maninho! Para fazer o terceiro gol da Sueva! Maninho coloca lá dentro! A Sueva 3! Sem goleiro fica fácil! Marreco 1! Sandrinho falseta! E com pressa agora! Vai tentar o Isidoro de longe! Toque de cabeça! Gol! Da Sueva! É do craque! É do cara! É de Valdim! Camisa 13! De cabeça não é muito a dele não! Mas ele está lá para fazer a boa! Quem conhece do riscado é por baixo, é por cima! A bola erguida de longe! O Valdim acreditou! E aí não precisou nem de força! Precisa de jeito! Valdim craque! Faz o quarto gol! A Sueva 4! Marreco 1! Matou o jogo aí! Sandrinho falseta! On fire! Está comendo a bola o Valdim! Camisa 13! Essa bola rolada! Dá nas mãos! Voltou do rebote! Gol! Do Marreco! É de Vini! Camisa 14! Coloca lá dentro! Agora cheio só porque eu elogiei! E deu uma falhadinha aí o Kelvin! A finalização! Ele vai meio desequilibrado! Volta do rebote de graça para o Vini! Para fazer o segundo da equipe do Marreco! Ainda dá! É difícil! Quatro para a Sueva! Dois para a equipe do Marreco! Aí Sandrinho falseta! Mais uma ótima finalização do Amadeu! O Amadeu que é o jogador mais participativo! O Amadeu que fica praticamente o jogo todo dentro de quadra! Do Marreco para fazer a cobrança! Um segundo para terminar! A Sueva conquista mais três pontos na Liga Nacional de Futsal! E o arremesso é para a Sueva! Bola vai ser recuada! Não há tempo para mais nada! Apita o árbitro! É fim de jogo no Parque do Chimarrão! Deu a Sueva em Venâncio Aires! Na sua terra! Na sua casa! A Sueva 4, Marreco 2!